De repente, de surpresa, nós temos mais uma grande, grande perda no cenário artístico nacional, particularmente na TV brasileira, que é a morte do Luiz Gustavo. Hoje, nas primeiras páginas de todos os jornais, olha aqui, vocês estão vendo, morre Luiz Gustavo, tio Vavado, sai de baixo, aos 87 anos, diz o jornal agora. Aqui, capa do jornal, o extra também, o adeus a um mestre que tanto nos fez rir e a mais pura verdade, aqui no jornal O Globo. Tem uma linda página para ele, olha, está aqui. Pioneiro da TV fez o Brasil gargalhar em novelas e seriados e muita coisa do trabalho genial que ele deixou. Como Beto Rockefeller, Luiz Gustavo revolucionou a linguagem das telenovelas. Na TV Globo, ele fez o Brasil rir com personagens como Mário Fofoca, de Elas por Elas, né? E é verdade, aqui também, uma foto dele já entrando no auge da carreira, nos tempos da Tupi, como Beto Rockefeller. Aqui é a Folha de São Paulo, com essa página linda para ele. Aqui também, deixa eu ver que jornal, que é o Estado de São Paulo, dando também uma página aqui para o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, leveza de um ator de tempo e de humor precisos. Um dos mais, como é que é, cativantes atores do país. Luiz Gustavo morre aos 87 anos, vítima de complicações de um câncer. Aqui no Jornal Extra tem a última aparição do Luiz Gustavo em público, justamente quando ele foi tomar a segunda dose da vacina contra a Covid. Olha aqui, gente, tá aqui. Ator Luiz Gustavo morre aos 87 anos, intérprete do Vavade sai de baixo, estava em tratamento contra o câncer, um câncer de cólon, né? De intestino, desde 2018. E aqui diz, a última aparição pública do ator em fevereiro, quando tomou a vacina contra a Covid-19. Estava aí, acho que era a primeira dose ainda, estava aí o Luiz Gustavo. Como vocês viram aqui, chamada de primeira página do Jornal O Globo, também aqui em cima, olha, luto nas artes. O Luiz Gustavo morre aos 87 anos em decorrência de um câncer. E ficamos sem ele, uma figura incrível. Eu tenho acompanhado muito, porque já amava na época, a reprise do sai de baixo pelo Viva. E realmente, estava analisando, pensando, né? Meu Deus, que cara ótimo isso, aquilo. Coisas que você pensa quando você assiste aos programas. E, de repente, vem uma notícia como essa, que deixa, mais uma vez, o coração do telespectador brasileiro de luto. Porque é assim que a gente se sente no momento. Olha, deu uma controvérsia, vamos dizer assim, de informação em relação à cremação do corpo do Luiz Gustavo. Muitos jornais ontem, em seus sites, davam como ontem ele faleceu e ontem mesmo o corpo dele havia sido cremado. E não foi isso, gente. Na verdade, a cerimônia da cremação foi ontem. Mas a cremação, de fato, ela só acontece hoje. E como o nosso hipóter Bruno, o Tálamo, vai explicar agora pra gente. Boa tarde, Bruno. Muito boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde aí, Fê, Tiago, Vlad. Boa tarde. Cumprimento a todos que nos acompanham também. Pois é, né, Sônia? O Brasil inteiro de luto. Perdemos aí, sem sombra de dúvidas, um dos grandes expoentes da nossa dramaturgia, a teledramaturgia também. O grande ator Luiz Gustavo nos deixou ontem à tarde, aos 87 anos de idade, em decorrência, como você disse muito bem, de complicações relacionadas a um câncer de intestino, que, por sinal, ele vinha travando uma duríssima batalha contra esse tumor há três anos. Sim. E ele vinha sofrendo muito, viu, Sônia? De acordo aí com informações do ator, também ator, Cássio Gabos Mendes, sobrinho dele, por sinal. Ao longo dos últimos três anos, ele vinha muito debilitado. E ele tinha a plena consciência, ele entendeu com muita resignação que esses eram os últimos momentos dele nesse plano. Ele fez a passagem dele com muita tranquilidade, sereno e entendendo que realmente os dias dele estavam contados, porque realmente o câncer dele estava em um estado bastante avançado.